O Coragido da Justiça tenta escapar da polícia se escondendo dentro de um guarda-roupa. Dentro de um guarda-roupa? Correu dentro do guarda-roupa. Essa foi mais uma prisão realizada por policiais do grupo Capturas da Polícia Civil. O outro caso é de um senhor condenado por dirigir embriagado. Ah, eu quero ver esse trabalho da polícia, que é um trabalho importante no sentido de garantir a segurança da comunidade. No sentido de garantir a nossa segurança. Lenilda Cavalcante. Mais dois homens estão sendo encaminhados ao presídio estadual na manhã desta quarta-feira. E duas histórias totalmente distintas. Eu vou contar pra você a primeira história desse jovem aqui. O Samuel Lázaro Lúcio de Almeida, 22 anos, ele foi preso por investigadores do grupo especial de Capturas da Polícia Civil no bairro Ser de Agosto. Detalhe. Ele foi condenado por um crime no artigo 157, ou seja, assalto, roubo, mais conhecido por assalto à mão armada, ocorrido no ano de 2008. Final do ano de 2008, contra um sucatão na BR-364. Ele chegou a ser encaminhado para o presídio, recebeu a progressão de pena, ou seja, o regime de semiliberdade, mas ele descumpriu esse acordo que o detento tem com a justiça. Por conta desse descumprimento, ele foi considerado foragido e o juiz da vara de execuções penais expediu um andar de prisão contra o mesmo. Ele foi preso ontem, agora numa situação... Olha, aquela história, né? Quem tá solto não quer ser preso mesmo, e quem tá preso tem o direito de fugir. E ele estava numa liberdade quando percebeu a polícia. Sabe onde ele se escondeu? Parece brincadeira, mas é verdade. Dentro de um guarda-roupa. Mas essa é batida, né? Primeiro lugar que eles iam te procurar dentro do guarda-roupa. Só que é o seguinte, eles não me pegaram, não. Se eu tivesse corrido pra cozinha, eles não me pegaram, não. Porque toda vez que eu vou lá, tá ali, me pegaram lá, eu duro pra cozinha, é besteira, nunca me pegaram, não. Mas só que eu sou mais esperto agora, eu que mosquei mesmo, eu corri lá pro quarto da minha mãe lá. Eu só guardo a roupazão mesmo, fechei a porta, já entrei, já fiquei... Mas eu mosquei pra me ter cibulhado, eu com o meu edredom, se eu tivesse cibulhado, eu não tinha me achado, não, tá entendendo? Mas só que é o seguinte, eu vou pagar o que eu devo, tá entendendo? Agora a história desse rapaz aqui é bem diferente. Ele se envolveu em um acidente de trânsito e nesse acidente foram apenas danos, danos materiais leves. Só que um detalhe, no dia do acidente ele havia consumido bebida alcoólica. Foi feito o bafômetro, onde detectou o teu alcoólico acima do tolerável, ele foi preso, pagou fiança, foi posto em liberdade. Mas respondia o processo. Desempregado, ele conseguiu um emprego em Rondônia, onde está sendo construída aí a usina, não é isso? Exatamente, veio uma firma contratar um pessoal aí, eu aproveitei a oportunidade, me ausentei da cidade, né? O oficial de justiça não me achou, eu venho aí de dois em dois meses, que eu paro pensão, vou visitar a minha família, não deu outra, me acharam também, não sabia nem se tinha isso. O nome dele é Enoque Cunha da Silva, de 40 anos de idade. Enoque, você, nesse acidente, você machucou alguém? Não, machucou ninguém, saiu todo mundo de boa, não teve nada, só zonhou o carro de cada um, o meu e o carro do rapaz. O problema era a bebida alcoólica? O problema é que eu fiz, o bafô estava todo e todo localizado, mas eu fiz, né, porque eu não sou de procurar desamizade. Ele estava, você estava alcoolizado e o outro, a outra parte também? Também estava, só que ele não fez, né? Ninguém é obrigado, mas eu fiz. Só isso. Lenilda Cavalcante para o Gazeta Alerta.